olá pessoal estamos aqui de volta mais uma vez trazendo para você mais um vídeo trazendo para você mais uma informação do INSS se você não é inscrito aqui no canal clique aqui abaixo se inscreva deixa aí o seu like deixa aí o seu comentário e se puder compartilha aí os nossos vídeos e vamos para a informação que diz assim grande aumento no salário veja o reajuste que pode surpreender os brasileiros um grande aumento no salário mínimo pode surpreender os trabalhadores do país e também aposentados e pensionistas uma parcela significativa dos cidadãos brasileiros dependem exclusivamente desse valor conforme fonte de renda ao longo de suas carreiras compreendendo cerca de 35% da população trabalhadora aproximadamente 34,7 milhões de pessoas como é conhecido o salário mínimo ele passa por reajuste frequentes fundamentais para garantir o conforto financeiro desse grupo de trabalhadores atualmente discute-se um novo reajuste para o próximo ano levando em questões sobre o valor atual do Brasil esse reajuste são obrigatório e necessário pois o salário mínimo representa o menor valor que um empregador pode pagar a seus funcionários assegurando que seja suficiente para o trabalhador manter o poder de compra mesmo após cumprir despesas básicas a inflação e taxa de juros podem corroer o poder que existiu dos brasileiros então o salário vai subir mais uma vez no ano de 2023 o ex-presidente Jair Bolsonaro aprovou um reajuste salarial elevando o salário mínimo de 1.212 para 1.302 o que apenas cobriu a inflação entretanto durante a campanha eleitoral do ano anterior Luiz Inácio Lula da Silva prometeu um aumento real no salário mínimo caso fosse eleito e cumpriu sua promessa após assumir a presidência em janeiro de 2023 elevando o valor para 1.320 reais já em 2024 as conversas sobre o valor do salário mínimo no próximo ano já começaram e o Ministério da Economia publicou um relatório importante da Secretaria de Política Econômica de acordo com o boletim macro fiscal é previsto um reajuste de 4,48% no salário mínimo passando de 1.320 para 1.379 no mínimo e e podemos chegar a 1.441 o salário mínimo e o salário máximo chegando a mais de 8 mil reais 2.5 mil reais 3.320 3.4200 6.440 6.4100